LALALALA LALALA LALALALA 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 Alô? Oi, tudo bem, Nathan? Oi, Erikazinha, tá tudo em paz? Tudo sim, e aí? E tá aí, tá curtindo a casa nova? Tô adorando, tô até mexendo no meu PC Nossa, que legal, que legal É, é, você tá em casa, né? Já acabei de falar, você tá em casa, né? Sim, estou sim Tá, então eu vou passar por aí, tá certa? Tá certo, te espero Tá, tá, tchau, beijo, tchau Tchau, tchau Isso, gente, isso, gente Vocês acabaram de escutar que a Erikazinha tá em casa E hoje eu tive uma ideia Porque eu, no último vídeo, né? Como vocês viram Eu dei uma casa pra ela E ela me deu um beijo Mas eu não gosto de beijo, gente Então, eu resolvi no vídeo de hoje Trollar ela Colocando dinamite Na casa dela Mas vai ser só uma brincadeirinha Depois eu vou construir tudo de novo Mas Primeiramente, né? Eu vou chegar lá Vou ficar irritando ela Irritando ela Irritando ela E quando ela já estiver muito, muito brava Eu vou explodir a dinamite Pra ver o que ela acha Vai ser muito engraçado ver a reação dela Mas se você já tá gostando desse vídeo Não se esquece de dar seu like Se inscrever Ativar o sininho Que é muito, muito importante Ajuda muito pro nosso vídeo É... Sair aí no YouTube E vamos lá Vamos embora Eu preciso de um carro Na verdade Vamos ver se eu tenho Algum carro na garagem Porque Se eu tiver sem nenhum carro na garagem Eu vou ter que ir de pé E vai demorar muito, muito tempo Então tomara que eu tenha Algum carro na garagem E também que esse carro Tenha gasolina, né? Porque se o carro não tiver gasolina Como é que eu vou sair com o carro? Ah, tem sim, tem sim Ainda bem, gente Então Vamos lá Vamos embora Nossa Mas eu preciso também Não deixar o meu carro Na frente da casa dela, né? Porque ela pode ficar com raiva E pode querer, sei lá Roubar meu carro Explodir meu carro Não, não ia ser nada legal, não Então Eu tô chegando aqui Na casa da Ericazinha Vamos ver o que ela tá fazendo Eu vou deixar meu carro aqui na frente Escondido Não, eu vou esconder ele aqui Mais ou menos Deixa eu esconder ele aqui É, não tá muito bem escondido, não Mas Mas dá pro gasto, gente Dá pro gasto Então Tô chegando Tô chegando Lá, lá, lá Ericazinha Cadê você? Tô indo Tô indo Oi, oi, oi Ericazinha Tá tudo bem? Oi, oi Oi Tá gostando da casa nova? Tô adorando Já tava até mexendo no PC Jogando no Craft Ai, vamos lá, vamos lá Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Você joga mais nesse computador, né, Kaylee? Mais nesse daí Ah Tô vendo Tem três monitores, né? Sim, sim Tem três monitores Ah, mas Pera aí Esse aqui tá com arranhadinho Pera aí Deixa eu consertar aqui Foi sem querer querendo Foi sem querer querendo Não mexe, Natan Vai estragar Não, 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 não Foi sem querer querendo Foi sem querer querendo Mas o que você mais gosta de fazer em casa? Além de mexer no PC Eu gosto de ficar no meu quarto Ah, no quarto Brincando Ah, legal, legal E esse espelho aqui? Ele é novo? Ele é novo Acabou de chegar Ah, gostei, gostei, gostei muito Deixa as coisas em cima Ah, desculpa Perdão Desculpa Foi sem querer querendo de novo Tá vendo? E aqui Você já botou suas roupas no guarda-roupa? É, pelo vestir já, né? Eu vou guardar todas Ah, legal Gostei, gostei, gostei Gostei Deixa ali Não, pode colocar de novo Tá, tá, desculpa Desculpa Foi sem querer Porque eu achei esse sapatinho aqui, ó Muito bonito Muito legal, sabia? Mas é meu Antes que isso Eu tô com o guarda-roupa nas costas Como assim? Pronto, ajeitei Tá, então E vamos brincar de distância? Vamos, vamos, vamos Tá bom Tá, então Então vamos lá Vai Você primeiro Ó, ó Gostei Ó, dançou Tá dançando legal É, gente É, aprendeu Gente, por que que eu falei, gente? Nem sei Aprendeu comigo, né? Aprendeu comigo, é Aprendeu na minha escola de dança, né? Isso foi por isso Tá, minha vez, minha vez Pode parar aí, minha vez Vai, ó, ó, ó Essa é a dancinha de La Casa do Papel, ó Ó, muito melhor que a sua Muito melhor que a sua Muito melhor que a sua Tá, então deixa eu ver Deixa eu ver você de novo Errei Ah, não sabe Não sabe Não sabe dançar, não? Já aprendeu? Desaprendi Tu que te deixou no estaco, hein? Tá bom, então Vou até tirar esse Vou até tirar esse negócio de dançar Porque você dança muito ruim Nem precisa ter um negócio desse De dançar em casa Não, não Não fala assim, tá bom? Tô aprendendo Tá, desculpa É, você vai aprender ainda E esse notebook aqui? Bonito, né? Bonito, eu achei ele bem bonito Não, Natal, tu não vai estragar também não, né? Não tô estragando Só tô pegando de volta Não, mas é meu Ah, é, é É teu, é teu Tá, tá, desculpa Ah, e o banheiro? Você... Ah, tá bem limpinho, né? Você... Oh, meu banheiro Uh, gostei Gostei, gostei, gostei Minha banheira Tu já tem uma em casa Larga, larga Não fala Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Eu tô com a banheira nas costas Vai, devolve Toma, 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 toma Toma Uh Ainda continua com as banheiras nas costas Ué, tá Deixa eu devolver aí também Tu tá com as banheiras nas costas também Que engraçado Pronto Meu Deus Tá, vamos assistir alguma coisa, vai Você gosta de assistir o quê? Romance Não, isso é muito chato Eu gosto de assistir Super-herói Super-herói é bem mais legal Não, não, não Super-herói é muito mais legal Sabe por quê? Não, Natan Porque tem o Thanos E o Thanos, ele pegou metade da população da Terra E fez assim, ó Trá Quando ele fez assim, trá A metade da população da Terra desapareceu, sabia? Não, não sabia, eu detesto Ah, essa TV é nova, né? Pelo bicho Ou não É nova, sim É nova, é nova Eu achei bem bonita Ah, não Dá pra Para É porque tava com arranhado Ajeitei, ajeitei Ai, 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 ai Que isso, que isso Agressividade Pra quem bater Pra quem bater Hoje tu tá muito chato Não, não tô chato, não Ai, eu tô com a televisão nas costas Por quê? Meu Deus E aqui na cozinha? Você preparou alguma comida hoje? Não, pode preparando Mas eu nem sei cozinhar E por que você não tem nada na geladeira? Por quê? Ah, essa geladeira aqui Essa geladeira aqui não serve de nada mesmo Não tem nada dentro Nossa, devolve Eu vou até jogar ela na piscina Eu vou te tacar na piscina Não, não Isso não teve graça Isso não teve graça Teve sim Fica aí Ai, toma, toma Tô geladeira Não sei se ela vai tá funcionando não Talvez tu leve um choque Você tentar ligar ela Vai me dar outra Que outra? Tá aí, ó Tá aí, tá aí, ó Hum, você tem o arco e flecha Você tem arco? Hum, não sei Eu só não sei onde que eu coloquei Vai ver Vai ver lá em cima Se você tem Pera aqui, Natan Vai, vai lá ver lá em cima se você tem Depois você tem volta Tá bom, tá bom, tá bom Gente do céu Olha só Eu deixei a TNT aqui Ei, eu tô falando muito alto, né, bobão? Eu deixei a TNT aqui nesse botão E quando a gente pressionar ele Tcharam Vai tudo pros ares Vai ser muito engraçado Deixa eu tirar essa geladeira Por que todos os objetos eles vêm pras costas? Não faz sentido nenhum Tá, então eu vou sentar aqui Vou ficar esperando ela voltar Vamos ver se ela demora muito Oi, Ericozinha, volta O que você tá falando? Volta aí, Ericozinha Cheguei Chegou Encontrou esse bendito aqui? Não, não encontrei Não encontrou Não encontrou Que peninha Tá, tá Ó, ó, ó Vem cá, vem cá, vem cá Isso aqui vai ser muito bom, hein Vem cá, me segue Você tá vendo isso aqui? Esse negócio aqui? Não, não quebra Não quebra, não É, então É uma surpresa, sabia? Ah, é o que? Pisa nele aí, vai Ai, ai, corre, corre, corre Por que? Ah, ah Não, 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 meu gente do céu Ela tá muito doida Não, 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 Ericozinha Não, 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 foi Pota aqui Era brincadeira Era brincadeira Era só brincadeira Ah, meu Deus Tipo bathtub Tchau 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 Tchau